O professor norte-americano Brian Gart, autor da maior pesquisa sobre o judiciário no mundo, vem a emergir no próximo dia 17 de junho para o evento A Magistratura Que Queremos. Os ministros Luiz Felipe Salomão, Luiz Fux, Marco Aurélio Belize e Antônio Saldanha Palheiro participam do encontro. Magistrados, sociólogos, professores e jornalistas se reúnem para debaterem questões sobre a carreira da magistratura e os temas o magistrado, o direito e o sistema de justiça, o judiciário e a mídia e fundamentação das decisões judiciais e os precedentes. O evento é gratuito e aberto ao público e as inscrições devem ser feitas pelo site emerg.tjrj.jus.br.